Se comprou-se o Minecraft pelo melhor preço, passa na loja Blastcraft que lá você encontrará o Minecraft por um preço acessível. Minecraft original com acesso por apenas R$ 20,90. Minecraft original com VIP no servidor Hypixel, Redsky, BlastMC por apenas R$ 66,90. Minecraft alternativo por apenas R$ 4,90 e você não poderá alterar nick, e-mail, senha, skin e perguntas de segurança. Quer saber mais sobre a Blastcraft, passa no link na descrição, e eles tem o suporte online 24 horas aqui no site. Passe na loja Blastcraft e bora pro vídeo! Não, não, não... Ah, chegou o Tapado, caraca, mano. Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Maneiro, crafting aqui na área. E, só que calma, hoje eu tô com um menino pilantrinha aqui, ó, ele chama Tapado. E aí, Tapado? E aí, ganeirinho, tudo bom com você? Mas por que eu sou pilantrinha? É porque, porque você não viu lá no vídeo do Corrida Lucky, assim, né, que alguém tava... Falando com menininha? Sim, é verdade, com os contatinhos, sim. Eu? Sim, sim. Eu, menininho, vou ter que falar mesmo que quem é que tem os contatinhos aqui? Vamos pro vídeo. Mais brincadeiras à parte, galera. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, passa aí nas minhas redes sociais. No canal do Tapado, ajuda ele a chegar lá a 20k, né, Tapado? Tá chegando a 20k? Tá quase. Tá quase, hein? Então só vai, mano. E, galera, é o seguinte, ó, tamo nesse mapa aqui, que é o Magma Warner. Então, traduz aí pra gente o que é Magma Warner, Tapado, vamos ver se você sabe. É, corredor, é tipo corra da lava, é tipo assim, né? Não, na verdade, é esse negócio aqui, ó, esse bloquinho aqui que é uma magma, né? Ah, porque o Warner eu sei que é tipo corredor. Sim, sim, então é corra da magma. Esse negócio é assim, mais ou menos, é meio confuso, lava, magma, mas é isso daí. Então é pra gente correr desse negócio aqui, desse bloquinho. Então tá, Tapado, beleza, ó, vamos começar aqui, ó. É o sistema operacional, aqui pra ativar os pontos, né, no caso que vai ficar, acho que vai ficar pontuação no nosso lado ali. Aqui é um negócio de TNT. Ah, tá, já sei, Tapado. Tem um negócio pra gente se atrapalhar, então vai ter, é, vai ter TNT. O EBS, que no caso é teia, então a gente pode ficar preso na teia e se explodir na TNT. Tá, então vamos aqui pra esse ladinho também, que é Select Anti-Dificult. Ahn, no caso aqui tem o modo fácil, o modo médio e o modo hard, que é o modo difícil, mais difícil, mais boladão. Então, Tapado, bora começar no modo fácil pra gente só dar aquela treinadinha. Opa, aí depois a gente pode ir pro médio e pro difícil também? Sim, claro, exatamente, é o intuito do vídeo, então vai, vou colocar aqui no modo easy e bora aqui, startar, ok? Já startou, ahn, que isso? Ai, pilantrinha, sai pilantrinha. Não, não, sai Tapado. Ai, meu Deus, não, não, não. Ai, é assim, olha que da hora. Sim, muito legal, tá, vou passar de você. Vai não, beleza. Pode ir pra fora? Não, acho que pra fora não dá, mas sim, dá pra atrapalhar. Já passei de eu Tapado, gente. Cara, acho que o modo fácil é muito, muito fácil, ó lá. A magma já chegou, então, e eu já tô muito aqui embaixo. Ah, ele vai descendo, né? Nossa, tem aqueles blocos de magma também, magma cub. Olha, eu tô te ajudando, mas a gente viu. É verdade. E pede pro povo deixar o like, né, mano? Sim, então tem que deixar muito like, é um story like aí, né? Então, é isso aí. Se vocês gostam de mapas também, dá uma dica aí com o mapa que eu posso trazer, se vocês gostam de parkour e tal. E Tapado, ó, já tô aqui na parte amarela, hein? Mano, eu fiquei rápido do nada. Nossa, eu também, caraca. Que isso? Que isso? Nossa, tá me ajudando, hein, Tapado. Vai! Não, 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 não. Sabe o que eu falei? Ah, Tapado, mano. Você é muito pilantrinha, cara. Não. Valeirinho. Tchau, Valeirinho. Sai, Valeirinho. Não. Ah, Tapado, mano. Assim não vale, assim não vale. Vale, Valeirinho. Nossa, ajudei ele. É aqui, Valeirinho. Ah, não. Não, é aí, ó. Meu Deus, atrás de você. Beleza, valeu. Ah, não, vim me ajudar. Ah, esse mapa aqui é uma pilantrinha, assim. Aí, pra cá, pra cá. Tchau, Valeirinho. Ai, ei. Nossa, ai. Nossa, o Magma Cub pegou eu. Tá, beleza, tô na parte azul já. Beleza, beleza, beleza. Ai, beleza. Tchau. Ah, Tapado, mano. Nossa, que cara. Tô quase chegando, né? Nossa, eu fiquei muito rápido. Será que é um modo speed? Tem speed nesse negócio? Tá, calma. Tô chegando, tô chegando. É, na verdade, não. Mais ou menos. Tá, deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Oi. Calma aí, deixa eu te mostrar uma coisa, maneirinho. Não, não quero ver, não quero ver. Tá vendo? Você quer ver, não? Não. Tesouro. Ai, sai fora. Beleza. Aqui. Nossa, tá se direto. Eu tô aqui na parte vermelha já, hein, Tapado. Tá meio atrasadinho. Tô uma coisa, maneirinho. Ai, mano, Magma Cub de novo. Sai, sai. Pode ter uma coisa, maneirinho. Fala aí, fala aí. Você gosta de parkour? Mais ou menos, mas eu jogo bem parkour, sim. Ah, eu gosto, velho. Eu também. É, mais ou menos, sabe? Não é tão, tão. Mas eu curto, sim. Você já viu aqueles vídeos de parkour perigoso? No quê? No Minecraft ou na vida real? Na verdade é real, que os caras pulam a prédio, não sei o quê. Ah, sim, sim, sim. Tem um youtuber de parkour, sabe? Muito top, muito top mesmo. Os caras aí, eles fogem de prédio, invade prédio. Ah, já vi que ele lá que pulou no ônibus, né? Sim, sim. Na verdade, eu não treino. Cheguei, Tapado. Ganhei, hein? Cheguei também. Foi muito fácil. Ah, foi muito fácil. Não é fácil, não. Você quase perdeu ali pra mim, tá? É, então tá. Então agora bora no modo médio. Agora o negócio vai ficar mais cabulhoso. Vai, vamos lá, hein. Vai, mas a gente não tem TNT ainda. É, isso que eu não entendi, né? Será que é no modo difícil que tem TNT? Sei lá. Ai, cara, tem que atacar. Não sei, será? Não, mas acho que não, não sei. Tá, maneirinho. Se você me derrubar aqui, maneirinho, eu vou ficar muito bravo com você. Maneirinho, maneirinho. Ah, tá, pode uma zona, né? É muito difícil. Calma, ai. Sai, maneirinho. Sai, maneirinho. Pode ir pra lá. Mas já tá, já tá. Ai. Nossa, o médio vai ser difícil. Caraca, eu tô com o speed. Tô com o speed. Imagina o difícil, então. Então, difícil é... Nossa, difícil. A gente vai ter que passar muito hard. Ah, o que é isso? A magma pegou a gente. Nossa, mano. Caraca, se o médio é assim, imagina difícil, cara. Então, vamos no difícil. Eu quero testar esse negócio. Vai, vamos startar aqui. Tá bom. E... Pronto, pronto. Vai, vai. Mas a gente não tem teia, a gente não tem teia. É, então, isso que eu não entendi tanto, né, tá, pá? Será que... Bom, não sei. É, aqui pro difícil deve ser. Tá, então, tá, pá, dólar. Nem vamos se atrapalhar. Bora só tentar ganhar esse negócio. Tem porquê. Caraca, modo difícil. Isso, velho. Deve ser muito. Se o jogo já é difícil, imagina nós atrapalhando ainda. Aí fica impossível. Aí fica... Mas eu quero... Eu queria saber por que eu não tô vendo a TNT e teias, essas coisas. Por que será? Galera, se você sabe aí como que vem TNT e teia, comenta aí embaixo, ok? Porque eu nunca joguei esse mapa, literalmente, né? E também coloca, galera, se vocês gostam de parkour, velho. Quero saber. Olha o mapa do Magma aí. Ai, caraca, pronto. Ai, o Magma conseguiu. Tá, eu quero passar esse negócio. Vamos, tá, pá, dólar. Eu tenho... É distância, na verdade. Ah, eles estão vindo. Ah, é verdade. 20 fases de distância da Magma. A gente morreu aquela vez por causa disso. É, no quê? Porque ela pegou nós. Ela desceu, a gente demorou. Sim, verdade. Achei que fosse quase do Blaze ali, do monstrinho. Não. Não sei se é Blaze o nome dele. É, Magma Cub. Magma Cub. Você é louco. Tá, ai, não. Nossa, esse Magma Cub é pilantra. Mas não é mais que eu. Eita, poedinha. Eu sou pilantrinha. Vamos descer hard aqui, mano. Que negócio tá vindo, mano. Tá vindo. Tá quase, tá quase. Mas a gente tá conseguindo ficar bem longe até. Sim, a gente tá jogando bem. Ai. Tem um tranqueiro aí. Eu não consigo bater nele pra você, meu amigo. Tá, nenhum, nenhum. Não é que a gente não consegue matar os Magma, né? Isso que é meio estranho. Mas normal. Tá, então, ó. Tô descendo aqui, hein. Caraca, 14, 13. Meu Deus. Mano, tá muito perto. Tá muito, tá muito. E o pior é que a gente nem tem mais potion. De ficar rapidão. Sim, verdade. Mas, tá parado. Eu queria saber por que não tá vindo teia. Caraca, mano. Por que será? Ai, morri. Ela me pegou. Ai, tá parado. Tá parado. O que você consegue? Ai, mano. Olha. Você tá conseguindo me expectar? Eu tô vendo de longe aqui. Você tá bem longe ainda, tá? Só pra te avisar. É, verdade. Tá, tô descendo, tô descendo. Ó, nessa próxima aí. Depois dessa vai ter um... Tá, galera. Se eu ganhar, deixa muito like mesmo, hein. Caraca, tá parado. Você confia? Mano, tá... Ah, morreu. Ah, morri. Ah, tá. Mano, mas é muito difícil esse negócio aí. Eu já tava na fase vermelha, que era a última. Então, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Options, Game Mode, 2 players. Pera, pera. Olha pra cima, mano. Agora que eu vi como que é grande. Sim, é muito grande. Nem na distância aqui. É muito grande mesmo. Tá, então, tá parado. É o seguinte. Eu quero saber aqui por que não tá vindo as coisas. Não sei, cara. Galera, voltamos aqui então. E eu e o Tapadinho descobrimos como que pega as coisas. Então, é o seguinte. O Tapado deixou tudo off e a gente foi testando aí. Mas a gente conseguiu aqui, né, ajeitar esse negócio. Então, bora voltar lá. E agora a gente vai jogar modo... Vamos jogar modo easy com outras coisas pra atrapalhar, ok? Então, vamos lá, Tapado. Vai. Ah, ele tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar um pouquinho pra começar aqui. Pra os negócios virem. Mas vamos já descendo, né? Então, na hora que vem, a gente se atrapalha. Vai. Vou esperar a tua aqui. Aí, desceu. Aí, chegou. Aí, veio. Tá, então, deixa eu ver o que cada coisa faz. Ah, isso aqui é TNT. Isso aqui é teia. Ó, Tapadinho. Pilantria. Tá, vamos descendo. Vamos descendo, vai. Eu sou muito pilantrinha. Então, a magma já chegou. Já chegou, beleza? Tá. Ai. Beleza, bota. Ai, ajudei você, hein? Ajudou, boa, consegui. Calma, calma, calma. Tô descendo. Relaxa, maneirinho. Relaxa, maneirinho. Relaxa, maneirinho. Deixa eu com lentidão, mano. Tá, isso aqui. Não sei o que faz também. Tá. Ai. Nossa, eu trapei o mesmo. Tá, beleza. Nossa, é. Tá sem parinha? Ô, Tapadinho. Tem, hein? Claro. Tapadinho, você viu que é mais legal ainda com esses negócios, né? De atrapalhar, porque esse... O ruim é que vem pouquinho. Eles voltam. Ah, eles voltam. Sério? Aham. Nossa, então que legal. Ah, morri. Você ganhou. Isso é divertido, às vezes. É, verdade. É o principal, né? Então tá, vamos jogar aqui o modo médio com os negócios ali, né? Com os itens pra atrapalhar. Então vamos jogar aqui o modo médio com os itens pra atrapalhar. Eu já vou descendo aqui, ó. Tapadinho, plantinha. Ah, ajudei ele. É, vai aí, ó. É a lei do retorno, maneirinho. Aí, ó. Já chegou, já chegou. Então, toma, tapadinho. Ai, errou, maneirinho. Ai, esse TNT aqui é pra... Nossa. Esse tapadinho é muito vilântico, cara. Eu sou. Ai, esse TNT aqui é pra ajudar, porque quebra o negócio e você cai pra baixo. Melhor. Ah, é verdade. Então tá, né? Então tá, deixa eu vir pra cá. Eu não tinha percebido. Beleza. Sai, maneirinho. Sai, maneirinho. Sai, maneirinho, craft. Sai, maneirinho, craft. Vai me trepar não, vai me trepar não. Sai daqui. Ah, que cara ele viu. Tchau, maneirinho. Olha que pilantrinha. Nossa, posso ir do lado da minha teia. Boa, boa. Tá, tô descendo, tô descendo. Modo médio, hein. Vamos ganhar esse negócio, hein. Ai, sai. Sai, pilantrinha. Olha, ele veio junto, aproveitou. É, sim, cara. Ai, meu Deus. Pronto. Não. Você sai daqui. Nossa, eu fui direto. Nossa, eu fui direto, hein. Olha, tentando me de roubar. Que isso, maneirinho. Você não é meu amigo, não? Eu hostio, mas é que a gente tem que ser pilantra, né. Ah, tem que ser pilantra. Você viu, né, galera? Depois eu que sou pilantrinha do rolê. Tá. Então, eu tô descendo, tô descendo. Só bora, só bora. Vamos ganhar nesse negócio. Que rápido. Ai, já tô aqui na parte azul. Pra cá, pra cá. Boa, boa. Tá dois a um, no caso. Pra mim, né, no caso. Aham. Sim, que você... Oi, maneirinho. Oi. E aí, gente, termina de quantos, mais ou menos, tampado? De três, né, no caso. Essa daqui vai ser a última. Aí, depois a gente só... Decide lá pra difícil, né. É, sim. Mas vamos no difícil também com os negócios, né. Vai ser muito mais top, muito mais legal e muito mais bacaninha. Mas vai ser mais difícil, né. Porque, tipo... É, vai ser muito... Sem nada, zero, é difícil. Imagina com essas crepes. Se o médio é assim, imagine... Nossa, nossa, é muito difícil, cara. Eu não quero nem ver. Ai, mano, pegou a lentidão em mim. Mano, tá muito longe. Não, tá tão longe assim, não, velho. A gente tá chegando. Ó, já é a última camada, eu acho, a vermelha, né. Sim, acho que... É, a vermelha é a última, sim. Ah, então tá assim. Deixa eu passar aqui. Noite desse negócio. Ai, mano, tá... Oito... Oito de distância, dez. Caraca, a magma tá chegando muito rápido. Nossa, tá muito atrás de mim, maneirinho. Que isso? Ah, eu tô aqui com você, né, amigos para sempre. Olha aqui. Ó, agora eu fico pesando a consciência, velho. Por quê? Tadinho, maneirinho. Oi, ô. Tô abandonando ele. Ai, cara, ai, cara. Meu Deus, quatro. Tá chegando, tá chegando. Cinco, cinco, cinco. Não. Ah, mano. Meu Deus. Morri, beleza. Meu Deus. Vamos aqui no hard e bora aqui no hard com os negócios para atrapalhar. Vai, eu já vou descendo porque, cara, o hard é muito... E vai chegar com um bolhadão. Hard é o brabo. Sim. Ah, pra cá, né? Sempre que esse, cara. É, maneirinho, maneirinho. Tchau, maneirinho. Nossa, tá parado. Você é muito pilantra. Ai. Eu não. Meu Deus, não. Eu tô na teia. Ah, mano. Não. Ah, tá parado. Nossa, você é muito pilantra que eu tô parado. Ai, bugou a magma. Ai, tá parado. Ah, não. Ah, mano. Calma. Deixa eu tocar esse negócio aqui. Boa, boa. Vai, tá parado. Eu ferro, maneirinho, velho. Vai, tá parado. Eu vou chegar em você, hein. Calma. Não vai já, mas eu não vai mesmo. Vou chegar, vou chegar, vou chegar. Vou chegar no tapado bolilhado. Vem, vem. Cheguei. Tchau. Boa, não pegou tanto inimigo. Beleza? Tô descendo, tô descendo. Também tô. Ai, que cara, mano. Ele tá na minha frente. Eu achando que tava ganhando. Ah, não. Não, tapado sai fora. Não, sai fora nada, maneirinho. Vem cá, vem, vem. Tô desesperando você. Meu Deus. Ó o magma. Fica com magma aí, vai. Fica com magma. Ah, meu speed acabou. Ó, nossa, agora entrou o meu. Entrou o seu? Nossa, o jogo tá me ajudando, velho. Nossa, o magma tá chegando muito rápido. Dez, mano. É, porque tá difícil ele ver mais rápido. Sim, sim, verdade, mano. Se o médio é difícil daquele jeito, imagine o hard. Nossa, tá chegando. Ai, não. Ah, não, não. Não. Ah, chegou, tapado. Caraca. Então tá. Então é o seguinte, tapado. Já que a gente testou tudo e fez tudo, então tá na hora de terminar o vídeo, né? No caso que a gente já testou tudo o mapa e a galera já sabe como jogar Magma Runner. Por que você tá triste, tapado? Ah, eu queria jogar com você, maninho. Você queria jogar mais? Mas aí que tá. Se a galera deixar muito like, a gente traz a parte 2 desse mapa e traz muito mais mapas, é, mapas assim, entendeu? Meu, mapas de parkour, ter dropper, mapas de lava, magma e até de slime, sabia? Vai vir até slime no canal do Maneirinho. Ó, como que o Maneirinho tá evoluindo, hein? O Maneirinho tá bravo, agora eu tô feliz. Então, então tá. Então, tapado, pede pra galera deixar o like pra você jogar mais com o Maneirinho. É, mano. Se vocês querem ver mais eu aqui, que eu acho difícil, porque eu sou bem chato, né? Mas tudo bem. Se vocês querem ver mais esse tipo de vídeo aqui, se vocês querem ver mais eu e tudo mais, deixa o like e manda o vídeo pra todo mundo, que é muito importante, né? Porque o Maneirinho, Maneirinho é muito bom. Maneirinho é brabo. Valeu, valeu, tapado. Mas, então, galera, mano, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Então, passe no canal do Tapado, ajuda ele a chegar a 20k. Já deixa o likeão aí, estoura o botão do like. E também se inscreva aí no canal, vamos chegar a 3k. É, não sei, até o meio do ano eu já cheguei a 3k, eu acho, hein? O que você acha? Eu também acho que você chega até mais. Eu confio, Paul. Eu confio também. Eu confio. Então, vamos chegar a 3k o mais rápido possível, galerinha. E também não se esqueça de passar nas minhas redes sociais, me siga aí no Twitter. Instagram, né? Que o Maneirinho é uma foto bonitinha. Então, me siga lá, ok? E é isso. É nóis. E se despede aí, tapado. Tchau, galera. Falhou, tapado. Deixa o like fruto pra ficar bem bonito. Se inscreva aqui no canal pra ficar bem legal. É isso. É nóis. E falou. Tchau. 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 Tchau.